Tem um personagem que você criou, a Lucy Crede, que todo mundo conhece a Lucy Crede, mas a gente ganhou prêmio. Ela foi premiada, a Lucy Crede. Eu me lembro disso, que eu acompanhei. Foi o Festival Atrevida, foi isso ou não? Arte Viva. Arte Viva. Isso mesmo. E foi muito engraçado, porque é uma caricatura de todas as mulheres que eu já conheci na minha vida, do Nordeste. Olha ela aí. Olha a Lucy Crede, bichinha. Eu faço dupla com... Eu consegui depois levar para o Zorra a Lucy Crede, fazer dupla com o Nelsinho Freitas, que é o amor da minha vida também, colega muito querido. E a gente fez a Lucy Crede e o Carretel. E ela fala, eu tenho sete meninos, graduado, riduado, marinete, francinete, jaciel, morzaniel e jacicrede. E você encontra uma Lucy Crede em qualquer casa que você vá no Nordeste. Tem sempre uma Lucy Crede por aí, que é engraçada, mas também é trabalhadora e é assim espirvitada. Agora, na verdade, os seus personagens lá no Zorra estão muito ligados aos bordões que eu falei, todo mundo acaba falando o que você fala. É impressionante. Tem imagens aí da gente ver os personagens, o personagem da Fabiana aí, por exemplo, das minhas crianças. Olha aí. Ah, essa é a Shushwine. Shushwine. Esse é meu figurinista, o Reinaldo Henrique, porque tem que ter todo um conjunto, né? Sem dúvida. Eu agradeço sempre a minha equipe toda, porque eu não sei se é porque, assim, eu sempre fiz esporte. Eu sou gordinha, mas eu sempre joguei vôlei, basquete, handball, fiz natação. Então, eu podia ser bem pior, hein, gente? Então, eu acho que a disciplina que eu tenho na vida profissional, eu trouxe do esporte. E eu sempre gosto de estar com um time, eu gosto de estar em equipe. E a minha equipe do Zorra Total, eu posso agradecer, porque a direção é ímpar, Maurício Scherman, Dudu, Vicente. Mas eu tenho um agradecimento especial também para a produção, os meninos da produção, a galera. Desde o cara que vai me buscar no carrinho, se ele vier com um almoço, eu vou chegar meio sem jeito no estúdio. Então, dependo dessas pessoas todas, dessa caracterização. E a Shushwine é um exemplo disso, que ela calada, você entrava e você já ria. Porque ela tinha uma coisa carmarinha que veio, assim, mais alto, né? Olha lá, ó. E ela falava o nome dela, meu nome não é bagunça, meu bem. Meu nome é Shushwine, nem. Porque o segredo dos bordões, Rony, é o seguinte. Eu acho que as pessoas gostam de serem lembradas, vistas, e se identificam com isso e começam... O povo gosta de rir de si, sem ser pejorativo, sem ser grosseiro. Tinha coisa mais engraçada do que o justo veríssimo. Eu quero que junte os pobres todos e bote no buraco e tanque, tape, toque fogo. E não fica agressivo, as pessoas riam disso. Então, eu acho que a Shushwine, os outros, eu tentava aproximar, por exemplo, no salão de beleza, as pessoas, ou nem, ou nem, no Rio falavam muito, dá aqui o pé, nem, pra fazer a tua unha. E aí, eu escutando isso, prestando atenção, eu começo a falar isso nos personagens. E vai caindo na boca da galera. Mas desenrola a carretera, o suporte não pode. Isso mesmo, isso pode. Isso pode, isso pode. Essa é a minha redação maravilhosa, que não é criação minha. Eu tempero o que me dão, né? Mas a criação desses personagens... Por exemplo, se eu fosse falar, isso pode, veio escrito, isso pode. Se eu dissesse só, isso pode, ficaria normal. Mas quando eu digo, isso pode, tem outro efeito. É como o Nércio da Capitinga, quando tinha escrito, morreu. Era, morreu, mas ele fala, morreu? Então, a coisa pega de outro jeito, né? Mas a gente tem uma redação muito competente, de 20 redatores ou mais, porque toda hora tem um lá chegando, que criam esse bordão pra gente e colocam embocadura própria. 20 redatores. Muita gente pra escrever esse humor todo pra gente. Porque falta, eu acho que falta hoje, são de fato os redatores jovens. Precisa vir uma nova leva de redatores, né? E tem muito ator hoje que tá escrevendo, como a galera do Tablado, o Márcio Smelling, que também escreve muito bem, que faz zorra também com a gente, ele escreve. Eu não me arrisco muito, porque eu não gosto de nada fazer por compromisso, eu gosto de fazer por prazer. Então, se virar um compromisso pra mim, eu vou ficar sem saber se vai ficar bom, se vai ser engraçado. Eu sou o barro e a arte vai me moldando, sabe? Eu sou intérprete, eu não sei se eu tenho talento pra escrever. Seguramente acaba tendo, mesmo que você não tenha inicialmente, você tem vocação, talento vem e seguir. Colossicrede eu tenho, é bem repentista, porque o nordestino ele já nasce repentista. Você de onde é? Sou pernambucana. Tem todos os parques de lá, de Recife. Estamos sendo vistos agora em Recife, pelo canal 33. É maravilha, beijo pra minha terra, todo mundo que tá lá. Bom, e a sede, como é que você administra isso? Olha, é uma maravilha, eu sou uma pessoa que eu adoro tirar foto, eu vou dizer isso aqui, agora quando eu estiver no aeroporto vai ser legal, mas eu gosto. Eu só fico estressada se eu estiver numa situação, como uma vez eu estava com os meus filhos e eu perdi um, e a galera em cima de mim e o menino dentro d'água, e eu, meu Deus, aí se eu perco um eu fico louca. Que aí eu tenho que estar prestando atenção, porque são os meus filhos, são três. Tem os três, Laura, Beatriz e Samuel. O nome que eu acho mais lindo, Beatriz. É, eu pensava que ela ia dizer, mãe, eu quero ser Beatriz, aí eu botei. E o balaio de gás, você fez uma turnê mundial, uma turnê internacional, como é que foi essa história? Olha, foi maravilhoso, porque eu tive a oportunidade de estar com aquelas pessoas que estavam com saudade do nosso humor aqui do Brasil, que de alguma forma elas queriam ver a gente, que eles só acompanhavam pela Globo Internacional. E eram para essas pessoas que estão lá trabalhando longe das suas casas, do seu país, é uma referência para eles rir da gente, das coisas que só a gente conhece, era tão importante, sabe? Eles me abraçavam de uma forma que eu ficava emocionadíssima, assim. Eu acho que eu pude levar um pouquinho da gente para lá, e foi maravilhoso o reconhecimento. Encontrei, inclusive, um amigo meu de infância, que tinha seis anos, e eu olhei para ele e eu reconheci. Ele falou, nunca pensei que você fosse me reconhecer, e eu fiquei emocionadíssima. Ele já estava pai com os filhos, com a esposa, veio me apresentar, e eu reconheci. É engraçado, porque para a gente eles não envelhecem os amigos. É. A gente tem essa ideia de que, quando a gente olha para um amigo, já começou de acontecer isso comigo, você olha para um amigo, vê o cara já com o cabelo branco e tudo, você diz, meu Deus, será que eu estou assim também? Seguramente está. Mas você não aceita isso, porque você olha para o teu amigo e você o vê jovem, e você também. Mas eu acho engraçado que algumas pessoas acham que a gente tem amnésia, porque eu fui para a TV. Porque a pessoa diz assim, você lembra de mim? Eu digo, eu não estou doida, eu só fui para a emissora. Fica às vezes com vergonha, já teve amigos meus assim também, que ficaram com vergonha de se aproximar, de chegar perto, não tem isso. Eu acho que a gente permanece, o olhar é o mesmo. A gente vê que está diferente, mas eu acho que a gente lembra da pessoa com a mesma doçura, com a mesma relação que tinha. Somos pessoas, ninguém tem... É porque também, na nossa atividade, não tem ninguém ouvindo, a gente não pode falar. Mas tem gente que é um horror. Tem, faz vergonha, a gente tem vergonha alheia, não é? Eu tenho vergonha alheia, porque, olha, o teu caso, o meu, a gente luta, acalenta um sonho, família inteira contra, uma barbaridade, aí você consegue, aquilo que você sonhou, perseguiu o teu sonho, ele chegou, você realizou. Que era, um dia, ter popularidade, um dia ser reconhecido na rua. O que você faz? Compre um óculos escuro, não fala com o pobre, não carrega embrulho, como é que ia, não dar autógrafo. Isso é engraçado uma vez, eu de bonezinho. Fazer outra coisa, não é essa a sua atividade. Eu sempre tive vontade de dar um bonezinho, mas eu achava que eu ficava meio mexicana. Aí, mesmo com bonezinho, porque ficava com a carinha gordinha. Aí eu botei, ficou bonitinho, aí eu saí tão satisfeita no aeroporto, com bonezinho, sabe, tão satisfeita. Quando eu cheguei, a mulher falou, se esconde não. Aí eu falei assim, nossa senhora, eu desse tamanho, Dona Maria, me esconder nesse bonezinho é meio complicado. Mas é ideia que... Mas eu me divirto, é, porque as pessoas ficam múfilos. Alguns colegas nossos têm esse tipo de comportamento. E acham que estão se escondendo, porque fica muito pior. Eu, olha, vou confessar, gente. Eu fui na 25 de março, eu adorei, eu fui em uma coisa meio árabe, mas não deu, que nem na hora do meio do caminho, eu tirei, mas eu ria, ganhei presente pra caramba. Eu adoro a 25, desculpa, mas eu adoro. Eu vou do top e vou também na 25, eu adoro. A Cátia me levou, a Cátia, você que me levou pra passear com ela lá. A gente é muito bom, muito bacana, a gente se diverte, porque ali tem o povo de verdade. E eu gosto dessa aproximação, eu gosto disso, porque eu dependo disso. Uma vez eu estava num desfile de moda, a menina me perguntou, Ah, mas você vem pro dia, eu digo, vem minha filha, porque toda manifestação do povo é interessante. Tanto na gastronomia, como, sabe, culturalmente, é importante pra mim saber o que a pessoa gosta de comer. O povo, o vestuário, a roupa diz muito de um povo. Então pra mim era importante também, todas as manifestações, eu tenho que estar atenta a todas elas, né? E eu sou muito vaidosa também, eu gosto. Mas você não seria atista. Não, 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 não.